Oi, pessoal! Essa é a nossa aula de aquecimento. A gente vai usar um bastão, vocês podem usar um cabo de vassoura, tá bom? Então, vamos lá! Mantenha os pés paralelos na largura do quadril. O bastão vai ficar um pouquinho à frente aí, se fosse um pé para frente de distância aqui de vocês. As mãos um pouquinho abaixo da linha dos ombros e pensando nos cotovelos girados para fora, tá bom? Tanto faz que mão vai em cima e vai embaixo. Vocês vão manter aí o bastão bem centralizado com a minha coluna, tá bom? Ele serve de referência para esse meu crescimento. Vocês vão manter o bastão aí, eu vou tirar para poder mostrar os comandos, tá bom? Então, mantenham aí. Vamos pensar na distribuição do corpo nos pés. Então, a gente vai acionar os metatassos do dedão, do dedinho e o calcanhar. Pensando nesse triângulo aí no pé. Sente esses apoios. Puxa a ventosa lá para você, né? O arco do pé, como se fosse uma ventosa. Isso! Cresce aí. Gira as coxas para fora sem mobilizar aqui o meu pé. Eu só aciono essa musculatura, mantendo o metatassos do dedão. Aciono lá os meus glúteos. E aqui, ó. Pensa como se eu estivesse fechando o zíper de uma calça. Aciona essa musculatura profunda. Eu estou lá, pés, coxas girando para fora. Agora, o umbigo para dentro, só que, ó, sem mexer a lombar. Faz isso aqui um pouquinho comigo. Arrebita, bascula. Arrebita, bascula. Acha o meio aí do caminho, né? Que eu não esteja nem tensionando para frente, nem tensionando para trás. Achou esse meio? Estou lá com tudo acionado. Cola o umbigo lá nas costas, sem mobilizar a lombar. Mantenha aí fixa. Só aciona essa musculatura aqui profunda. É para queimar o abdominal. Quem está de fora está achando que está bem nada. E a gente está morrendo. Costelas fechadinhas, como se fossem aqui para o bolso da calça da frente. Fecha elas. Usa o ar. Solta o ar para isso. E escápulas, aquelas asinhas lá das costas, indo para o bolso da calça de trás. Então, essa oposição. Aqui na frente eu quero manter fechadinho. E aqui, ó, abre. E topo da cabeça lá em cima. Usa agora esse apoio aí no bastão. Fizeram uma leve pressionada para baixo para ajudar o meu corpo a subir a ganhar espaço entre as minhas vértebras. Isso. Esse tônus aí, quem aciona é cada um, né? Quanto mais tonificado você quiser ficar e mais exigida essa musculatura, mais você potencializa aí esses seus acionamentos. Então, glúteos, umbigo, costelas, escápulas, cobre da cabeça lá para cima. Vamos fazer uma respiração profunda juntos, tá bom? Então, inspira comigo. Expirou. Relaxou. Mexe, 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 mexe um pouquinho. E aí, vamos aqui. De novo, esse bastão um pouquinho mais para frente. E eu vou mantendo esse paralelo. Puxar, vamos fazer espelhado. Vocês vão puxar o pé direito de vocês aí para trás. De modo que eu sinta alongar levemente aqui a parte posterior da minha perna. Mantendo os calcanhares no chão, tá bom? Mantenha aqui esse calcanhar. E eu vou só pensar em tirar ele e voltar. Aqui não mexe nada. Meu joelho não passa a linha dos meus dedos. Estou no quatro, eu acho. Cinco. Vamos fazer oito. Seis, sete, oito. Voltou. Perna esquerda lá para trás. Mantendo o calcanhar no chão. Sentindo alongar as coxas. Pés paralelos. Bastão alinhado aqui com a minha coluna. Não deixa o joelho passar pelos dedos, pela frente dos dedos. E só vai tirar lá. Lembra sempre desse acionamento abdominal, dos glúteos, tá? O tempo inteiro a gente vai trabalhar isso. Dois. Será que meu corpo não oscila a altura? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mantendo. Volta aqui para frente. A mesma coisa eu vou fazer de lado, tá bom? Então puxa lá a direita de vocês para trás. Mantendo o eixo do meu corpo. Mesma indicação. O joelho não avança. O calcanhar aqui está no chão. E eu vou descer no eixo do meu corpo. Pouquinho, tá? Só quatro. Dois. Três. Não deixa esse joelho ultrapassar a linha do meu quadril. Quatro. Para o outro lado. Tirar a outra mão, tá? Recua com a outra perna. E... Um. Dois. Meus glúteos dão a estabilidade do meu corpo. Ok? Volta aqui. Pés paralelos. Põe aqui na frente. A gente vai fazer quatro flexões levinhas aqui, tá bom? Só para a gente entender que quem faz o meu corpo subir é a minha musculatura dos glúteos e abdominal. Não sobrecarrego as minhas articulações. Então vamos lá. Um. Dobra até onde eu não tiro o calcanhar do chão. Quando eu for tirar, eu vou. Última. Passo o bastão aqui para trás. Uma ponta encosta no cóccix, a outra no cucurucu. Pensa, né? Subir com o meu corpo. E a gente vai fazer agora essa flexão aqui, onde eu avanço um pouquinho o meu tronco para frente. Ó. Levemente mais aqui na parte da frente do meu pé. O eixo, né? Do meu corpo. Cuidado para não ficar com o peso no calcanhar, não. Traz um pouquinho aqui para frente. Vamos quatro de novo, tá? Um. Volta. Pouquinha coisa que o meu tronco inclina. Dois. Três. Quatro. Ai. Tá ótimo. Podemos voltar com o bastão aqui. E aí, para acabar, a gente vai acionar só um pouquinho essa mobilização dos pés. Então, transfere de uma perna para outra, usando tudo aquilo que a gente acordou, tá bom? Da musculatura abdominal, crescimento aqui, as articulações. E, ó. E vou até não tirar os meus dedos do chão, né? Cuidado. Não é isso daqui. Não é até a ponta dos meus dedos. Não, todos estão apoiados lá. Usa bem essa musculatura aí dos glúteos, abdominal. E, aos poucos, eu vou aumentando essa mobilização para que, agora sim, a ponta dos meus pés saia do chão. E vou, aos poucos, incluindo um saltinho. O mais importante é eu trabalhar essa musculatura também do meu pé. Como que ele amortece o meu corpo, né? Essas danças todas têm muito, muito impacto. Então, como é que eu acordo cada musculinho lá de dentro do meu pé para que ele ajude, em conjunto com os meus glúteos e aqui a minha cintura abdominal, poupar as minhas articulações. A articulação na lombar, joelho. Então, vamos lá. Solta braços. Mantenha aqui, ó. Tá bom? Já deu para aquecer um pouquinho aí? Ó, muda aí. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Já vai acionando o aeróbico também, falando para o coração. E vem bomba por aí. É isso, pessoal. Agora, a gente começa aí com o ritmo que vocês vão escolher. Até já. Essa é a nossa aula de samba de parelha. A gente vai começar entendendo a célula rítmica do samba de parelha. Então, a gente vai começar cantando, depois a gente vai passar ela para o corpo, batendo assim, como percussão corporal. E depois a gente vai passar para os pés. Tá bom? Para a gente começar a tentar memorizar esse ritmo, a gente vai cantar dessa maneira aqui. Tô pisando no chão. Só repitam isso comigo. Tô pisando no chão. O importante é esse pisando no chão. Tô pisando no chão. Tô pisando no chão. Espera. Tô pisando no chão. Espera. Tô pisando no chão. Cantem comigo agora o espera. Tô pisando no chão. Espera. Agora vamos passar para tá. Tá. Espera, espera, espera. Agora a gente vai passar aqui pra percussão corporal. O bom do vídeo é isso, né? Qualquer coisa vocês voltam, aí vai, volta. Então vamos aqui, eu vou fazer de costas pra vocês, pra vocês copiarem a minha manipulação, tá bom? A gente vai fazer só o tô pisando no chão, bem devagarinho. Sete, oito, tô pisando no chão. De novo, as duas, direita. Sempre quando tiver alguma dúvida, pensa que é a direita, porque é ela que começa depois de baterem as duas juntas e é ela que vai dar duas seguidas. Reparem. Tô pisando no chão, espera, tô pisando no chão, espera. Vamos acrescentar o espera, que é só aqui, tá, tá, tá e as duas juntas. Façam só isso comigo, começando aqui com a direita. Tá, 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 tá Agora, a gente vai tentar passar isso pros pés. A manipulação é a mesma que eu fiz aqui com a minha mão, vai ser do pé. Eu vou sempre fazer de costas que fica mais fácil de vocês assimilarem e reproduzirem, tá? Então, vamos bater as duas juntas. A gente vai fazer ainda fora do ritmo, só pra entender a mecânica. Pula com as duas. Direita. Tá, tá? Tá, duas com a direita. Tá, tá, tá. Só esse pedacinho. Tá, tá, tá. De novo. Tá, tá, tá. A aula do coco vai ajudar muito nessa aula. Se você não fez, eu recomendo que você dê uma pausazinha, faça do coco e volte pra cá. Mas vamos seguir. Do começo, as duas juntas. Tá, direita. Tá, tá. Duas. Tá, tá, tá. Um, dois, três. Um, dois, três. A gente vai fazer só a primeira metade, tá? Que é o tô pisando no chão. Bem lento. Sete, oito, tô. Pisando no chão, espera, tô. Direita. Pisando no chão, espera, tô. Pisando no chão, espera. Cantem junto que ajuda, tá? Vamos fazer a célula completa? Vai ser o tô. Pisando no chão, espera. Espera, e aí já é as duas juntas. Então, foco direito, já dá as duas juntas depois. Vamos devagar. Sete, oito, tô. Pisando no chão. Tô. Pisando no chão. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Uma coisa muito importante. Eu tava pulando agora, fazendo som com os pés, pra vocês terem a célula mais, é, mais fácil de ser reconhecida. Mas, a gente quase não vai sair do chão e a gente quase não vai fazer barulho, pra gente poder poupar a nossa lombar, tá bom? As nossas articulações, joelho e tal. Agora, a gente vai incluir o deslocamento. O deslocamento é sempre no, que seria o espera, que a gente vai trocar por desloca. Então, a gente vai fazer no mesmo lugar. Por enquanto, só falando. Desloca, tô. Pisando no chão. Desloca. Aqui, mas por enquanto a gente não vai deslocar, a gente só vai fazer cantando isso. Sete, oito, tô. Pisando no chão. Desloca, tô. Pisando no chão. Desloca, tô. Pisando no chão. Desloca. Vamos deslocar? Deslocar. A gente vai andar um pouquinho, é como se fosse um passo. Um passo. Aí. Então, a gente vai sair. Façam espelhados comigo. Vão para o lado direito. E só dá essa caminhada aqui, ó. Um, dois, três. Agora pra lá. Um, dois, três. E de novo aqui. Começando sempre com a perna direita. Um, dois, três. Reparem que não é aqui cruzando as pernas e nem é uma caminhada aqui completamente lateral. Shakira, a cabrita. Que é, Shakira? Então, vai ser um meio termo. A gente vai fazer essa torção. O nosso tronco vai se relacionar com a dupla da frente. E eu vou caminhar como se fosse numa diagonal. Aqui, ó. Um, dois, três. Elegância. Um, dois, três. Vem cá, Shakira. Um, dois, três. Olha como que vai ser. Vem cá, Shakira. Olha como é que vai ser. Tá, 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 desloca, é pouco. Tá, 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 tentem fazer comigo. Tá, pisando no chão, desloca, tô. Pisando no chão, desloca. Vou mostrar pra vocês. Shakira, tem que aparecer em alguma aula. Vamos fazer comigo, Shakira? Você é a minha dupla, porque essa dança é feita em dupla. Fica um aqui, outro aqui. E a gente bate. E troca de lugar. Vai, Shakira. Vai pra lá lá. Tá, 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 tá. Ei, sono bom. Não quer saber de samba de parelha. Vamos fazer só isso aqui na música. Eu vou fazer de costas pra vocês. Vai ser bem mais rápido, tá bom? Mas eu vou deixar aqui como registro. E vocês vão tentando. Cinco, seis, sete, oito. Pessoal, esse aqui é o sabateadinho do samba de parelha. É importante dizer que eu aprendi esse passinho no samba de parelha da dona Nadie, do quilombo da Musuca, em Sergipe. E aí, isso assim, cada um ali faz com o seu trejeito. Há variações dos sapateados de uma pra outra. Esse foi uma célula. Essa foi uma célula que a gente identificou ali, que era recorrente. Mas não é estritamente dessa maneira. Tá bom? Por isso, fica então o meu estímulo, o meu incentivo, pra que vocês visitem essa dança maravilhosa. Conheçam essa figura. Tem muitos vídeos dela, entrevistas com a dona Nadir. E, se possível, conheçam a brincadeira presencialmente. Obrigada, gente. Oi, pessoal. Vamos pra nossa aula de desaquecimento. De novo, vamos usar o bastão. Os nossos pés paralelos na largura do quadril. Vou pegar aqui o bastão, trazer aqui. A gente vai manter sempre esse alinhamento, tá bom? Dos ombros, com os punhos. O bastão em relação à cabeça. A gente vai fazer um enrolamento lá pra baixo. Só observe uma vez. Mas eu vou sempre mantendo aqui, ó, essa organização, tá bom? Junto com essa organização, eu vou pensar em sempre distanciar o bico do bastão. Então, vamos começar daqui. Subiu, aqui bonitinho. Costelas fechadas. Escápulas no bolso de trás. Cuidado pra não fazer isso daqui. Inspira. E vai soltar o ar, afundando o externo. Começando a descida aqui pela região superior. Não mexe minha lombar. Mantenha abdominal lá bem distante do bastão. E vou descendo, pesando a cabeça, pesando o bastão. E vou soltando o corpo como se eu quisesse ir lá pro centro da terra. Vou dobrar levemente a minha perna esquerda. Sente alongar posterior da perna direita de vocês. Alterna. Dobra direita, estica esquerda e sente alongar lá atrás. Respira profundo. Respira profundo. Respira profundo. Isso. Deixa as duas levemente flexionadas. E aí eu vou puxando o umbigo lá. E vou desenrolar começando aqui pela minha lombar. Meu umbigo vai puxando meu tronco. Minha cabeça tá solta, meu ombro tá solto. Posso deixar o bastão aí, ó. Caidinho aqui. Vem voltando a montar toda a nossa coluna. Vamos de novo? Puxou aqui. Cuidado pra não subir os ombros. Inspirou. Solta o ar aqui. Primeiro arredondando. Meu peito. Pensando no externo, lá pra dentro. Não mobilizo minha lombar. Só quando eu começar a descer mais aqui. Aí vem todo o meu tronco. O umbigo tá lá nas costas. Como se estivesse por cima de uma bola oval. Isso. Relaxa a cabeça lá pro centro da terra. Peso aí. Dobro levemente a perna esquerda. Sinto o alongamento posterior da perna direita. Alterno. Solta o ar. Não coloca força nos ombros. Isso. Flexiono levemente as duas. Vou como se eu fosse sentar. Mas não sento. Vou só desenrolando o meu corpo. Começando pela lombar. Braços tão pesados. Cabeça venha. Última que chega. Aí. Puxa lá em cima de novo. Abra um pouquinho mais as minhas pernas. E vamos alongar a lateral do tronco. Mantendo essa amplitude aqui. Cuidado pra não subir os ombros. Um só aqui ó. Vem espelhado. Comigo. Então vocês vão lá pro lado direito. Cuidado pra não comprimir a lateral. Não. Eu ganho espaço aqui. Volto pro centro. Vamos pro outro lado. Mantenho ó. O alinhamento dos meus cotovelos. Girando lá pra fora. Volto aqui. Descemos. Vamos dar um relax aqui na nossa perna ó. Sustenta ela. E dá uma sacudidinha. Pra gente soltar essa articulação. Aqui do quadril. Tá bom? Então pesa bem minha perna. Saculejo, saculejo, saculejo. Do lado pro outro aqui. Respira aí. Pense em soltar a articulação. Apoio ela no chão. Vamos trocar. Vou pegar a outra. Encaixo aqui. E solto a articulação. Atenção. A articulação. Meu glúteo. Da perna de base. E minha abdominal. Tacionada. Toda abdominal. Mais a perna aqui. Essa articulação. Tá soltinha. Uh. Aqui. Vamos fazer uma massagenzinha aqui ó. Solta as coxas. Dentro. Fora. Trocou. Ó. Capricha nessa lateral aqui. Que costuma ser bem dolorida. Tá bom? Isso. Vamos usar de apoio. Segura. Vamos alongar. Essa coxa. Esquerda de vocês. Não deixe o joelho ir muito pra frente. Puxa pra trás pra gente sentir alongar mais aqui o psoa, tá bom? Mantenha, usa esse apoio aqui pra ajudar a manter essa minha postura bem fininha. Isso. Troco. Isso. Não deixe o joelho avançar. Alinha com o outro joelho ou pra trás. Usa o bastão, usa o umbigo, cresce lá. Sente alongar bem essa coxa. Aí. Agora sim a... Olha o bastão lá. Vamos bater um pouquinho. Respira bem profundo. Enquanto se bate, respira. Respira. Pés paralelos lá. A gente vai fazer três respirações profundas. Subindo e soltando o ombro, tá bom? Vamos juntos. É isso, pessoal. É isso, pessoal. Tchau. 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 Tchau.